Na manhã desta sexta-feira, na sede do Cicrede, aqui na Avenida Ivo Tramontina, aconteceu a doação de alimentos num encontro organizado pela Associação dos Avicultores no Estado do Rio Grande do Sul. Esses alimentos foram doados para a PAI aqui de Carlos Barbosa, a Júlia Ottoni, a presidente da Associação dos Avicultores, e também a Janete Faraco, que é diretora da PAI aqui de Carlos Barbosa, recebendo esses donativos. Começamos falando com a Júlia sobre esse encontro que aconteceu aqui em Carlos Barbosa, e que presenteou a PAI, então, com esses donativos. Tudo bem, Júlia? Olá, tudo bem? Tudo certo. Vou falar um pouquinho, então, sobre esse encontro e também sobre esses donativos, uma arrecadação sempre interessante para as entidades aqui de Carlos Barbosa. Esse encontro, ele faz parte da Semana da Lei da Integração, Claudir. A gente está realizando uma semana de informações para os avicultores aí, em vários municípios, e Carlos Barbosa foi também um dos municípios escolhidos para a gente fazer esse encontro. Vieram mais de 200 avicultores aqui, na sede do Cicred, e a gente ficou muito contente com a participação, passamos informação aí para os avicultores, fizemos um debate, e nós pedimos para o pessoal trazer um quilo de alimento para a gente fazer uma entrada solidária, para auxiliar aí a entidade, né, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil. Então, nós, avicultores, nós sentimos a dificuldade, e o que a gente puder também auxiliar os demais, a gente vai fazer. Então, foi muito bom perceber que os avicultores trouxeram os alimentos, colaboraram, e agora poder fazer essa doação para a PAI é um grande prazer, porque a gente sabe do trabalho, do esforço, da dedicação das pessoas que estão na PAI. Bom, a Carlos Barbosa tem por peculiaridade a política leiteira, né, de tambo de leite, e algumas propriedades já estão partindo para a avicultura. Vocês consideram isso um fator importante e interessante? A avicultura, ela é o segundo principal produto agropecuário no Estado, né, então é realmente importante, mas é muito fundamental que o produtor de leite, ele converse com os produtores de frango para ver como é que está a situação, porque hoje em dia não tem atividade fácil, não tem atividade que seja realmente lucrativa nos dias de hoje, então está tudo bastante difícil. Então, os produtores de leite que quiserem entrar na atividade, claro que serão bem-vindos, mas a minha sugestão é que conversem com os produtores de frango, troquem ideias, conversem com o pessoal aqui do Cicred também, porque o pessoal aqui também está fazendo um trabalho bem importante sobre a viabilidade dos empreendimentos, então é importante ter toda essa conscientização do negócio. Tá bem, a Janete Farako, diretora da APAE, representando a entidade aqui nesse ato, né, recebendo mais essa doação, sempre importante para a instituição, Janete, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Com certeza essa doação faz a diferença no nosso cotidiano. Serão utilizados esses alimentos na merenda dos alunos e também enviamos, de tanto em tanto tempo, um rancho para os alunos que têm mais dificuldades. Então, com certeza vai fazer a diferença. Tá bem, essa ação então da Associação dos Avicultores do Rio Grande do Sul, no encontro que aconteceu na noite da quinta-feira aqui em Carlos Barbosa, na sede do Cicred, aqui na Avenida Ivo Tramontina, e essa doação desses alimentos para a APAE aqui de Carlos Barbosa, e a Janete Farako, a diretora, acabou recebendo então nessa manhã de sexta-feira. Rádio Estação FM, aqui no Cicred, em Carlos Barbosa, repórter Claudir Pontinho.